A Polícia Civil prendeu um empresário de Muriaé, acusado de ameaçar de morte a ex-esposa. Segundo a Polícia, havia pelo menos 10 registros de crimes contra o suspeito relacionados à Lei Maria da Penha. Graças ao trabalho de investigação do Grupo de Inteligência da Polícia Civil, acredita-se que foi possível evitar um grave crime contra a mulher em Muriaé esta semana. Hoje pela manhã, a equipe comandada pela delegada responsável pela Delegacia de Menores e da Mulher, Natália Magalhães, esclareceu o trabalho em uma entrevista coletiva que resultou na prisão de Elcemar Barbosa, acusado de ameaçar a vida da ex-mulher. Sim, ela esteve na delegacia e solicitou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E foi instaurado o procedimento e como ele insistia em ameaçá-la e dizendo que a mataria e coisas piores, nem sei se existia algo pior do que matar, mas com requinte de crueldade, ele dizia na mensagem, a gente conseguiu o pedido de prisão, ele estava foragido, mas obtivemos informações de que na data de ontem ele estaria na cidade e aí conseguimos efetuar a prisão dele. A delegada falou sobre o depoimento do acusado. Ele confirma as ameaças, mas disse que foi num momento de desespero, mas disse que elas não iriam se concretizar. De acordo com a polícia, a mulher sofria ameaças desde que separou do empresário. E nesta semana, através de uma mensagem pelo celular, ele voltou a ameaçá-la. Eu sei que antes, durante todo o momento que ele estava solto, ela estava muito desesperada e bastante aflita, com medo de que as ameaças pudessem realmente se concretizar. A gente deu esse apoio até a diversidade de mulheres, porque nós somos do serviço de inteligência, e vimos que esse momento era um caso que estava para acontecer um homicídio, porque ele narrava nas ameaças dele, realmente, que ele ia torturá-la, que ele ia mutilar ela antes da morte, entendeu? E essas ameaças também eram as mesmas coisas que eram feitas com a família dela, com a mãe, com a filha. A polícia acredita que, com o trabalho de investigação, conseguiu evitar que o homem executasse as ameaças. E era um crime que estava pronto para acontecer. Ele voltou para a cidade, tínhamos informações que ele estava procurando arma para poder comprar, então ele estava realmente com o intuito de fazer isso aí. Este tipo de crime relacionado à violência doméstica e contra a mulher são comuns. E as pessoas precisam estar cientes da importância da denúncia. Com certeza, a pessoa que sofre ameaça, sofre violência dentro de casa, ela tem que ter essa segurança que a polícia vai se fazer presente na defesa dela. Pode ser tanto num bairro nobre como na favela, um bairro mais humilde. A coragem dela em seguir adiante e continuar com as investigações até o final foi importantíssima. De acordo com a delegada, o homem responderá pelo crime de ameaça. Sua prisão é temporária inicialmente com o prazo de 10 dias até que o Ministério Público decida se o prazo deve ser estendido.